Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Hoje eu vou ensinar pra você mais um rosário apressado ao bom Jesus dos passos, pra que você seja guiada por Deus, por Jesus e seja livre de qualquer embaraço na sua vida. Se você está com a vida embaraçada, nada dá certo, parece até coisa feita, né? Você pensa assim, parece até que existe uma macumba na minha vida, caminho tudo trancado. Então, meu bem, se os caminhos estão embaraçados, não tem seguimento na vida, então você vai fazer esse rosário apressado por nove dias seguidos. E eu peço para todos vocês que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. O rosário apressado, pra quem está chegando agora, tem 150 contas, né? Assim, por exemplo, ele é grande e ele tem 150 contas, é contas mesmo. Eu já gravei tanto hoje que eu tô cansada já, mas vamos que vamos. Então, meu bem, então, aqui no lugar da Ave Maria tem 10 contas e depois tem o lugar do Pai Nosso, né? O rosário apressado reza da forma que eu vou te ensinar agora. Ivete, eu não tenho rosário. Então, você vai rezar três vezes no terço, né? Três voltas no terço. Aí vai dar as 150, tá bom, meu bem? 150 contas que faz a Ave Maria, né? No lugar da Ave Maria vai fazer a oração que eu vou te ensinar, no lugar do Pai Nosso também. Então, se tem 150 contas, vai ter 15 lugar contas do Pai Nosso, né? Você compra um rosário pra você conferir aí. E se você não tem como comprar, faz no terço. Rezando três vezes em seguida. Vamos fazer pra você se libertar dessa trava que tá na sua vida, se libertar da angústia, libertar das carências financeiras, libertar de todos os males. Então, no lugar do Pai Nosso, pra começar, você vai rezar comigo. Meu glorioso bom Jesus dos passos, meu espelho, minha luz, vós sozinho vos achaste com o peso santo da cruz. Eu vos chamo com tão grande piedade, meu bom Jesus dos passos. Valei-me nas minhas necessidades, meu bom Jesus dos passos. Vós bem sabeis, mandai-me um filho vosso, que seja irmão meu, valer-me pelo amor de Deus. Pronto. Agora, abaixar um pouquinho isso aqui. No lugar da Ave Maria, você vai rezar. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todas e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, livrai-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, de todos e qualquer embaraço, de todos e qualquer embaraço, de todos e qualquer embaraço. Pela vossa mãe, pelos vossos passos, vale-me, meu bom Jesus dos passos, vale-me, meu bom Jesus dos passos, de todos e qualquer embaraço. Aí vai rezando até dez vezes. Quando for no lugar do Pai Nosso, reza do jeito que eu te ensinei. E isso você vai fazer dessa forma. Quando você terminar, aí você vai fazer essa oração. Cordeiro de Deus, meu Pai, meu Pai, meu Redentor, eu vos peço, e venho contrito e humilhado. Recebei-me nos vossos braços, que no orto ergueste ao vosso eterno Pai. Pela vossa salvação, ouve, meu bom Jesus dos passos, e salvai-me. Amém. Está feito, selado, decretado, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.